O país deve continuar a investir na investigação no campo da saúde de forma a garantir a sustentabilidade do setor, bem como a segurança sanitária no seu todo. A afirmação é da Ministra da Saúde que presidiu a abertura do 4º Congresso Nacional de Investigação em Saúde que decorre sob o lema Investigação em Saúde e Vigilância Integrada de Doenças. Acentes em três pilares, o 4º Congresso Nacional de Investigação em Saúde reúne durante dois dias na cidade da praia profissionais da área, académicos, investigadores e demais técnicos de outras áreas para análise e debate em torno de novos paradigmas que abrangem o setor da saúde. A Ministra da Saúde realça a importância de iniciativas do tipo que contribuem de forma significativa para a promoção e a sustentabilidade do setor. Com a investigação poderemos estar a orientar e saber exatamente o que é que nós temos. Isso nos permite também agir na prevenção e atuar também quando tivermos situações de atuação. E sobretudo temos que apostar na investigação para podermos trabalhar de uma forma sistémica, para termos um sistema educativo, um sistema de promoção para a saúde e com isso podermos garantir a sustentabilidade do todo o sistema de saúde e não só, também garante a questão de segurança no seu todo. Filomena Gonçalves assegura que o Executivo vai continuar a disponibilizar verbas para investigação no campo da saúde e reforça os atributos da Fundação da Ciência e da Tecnologia para a Segurança Sanitária a nível da região africana. E sempre houve verba para investigação no setor de saúde. Nós temos que ver que a investigação é feita de uma forma integrada, ou seja, em todos os setores, em todas as políticas, no sentido de uma só saúde. Também nós temos a Fundação da Ciência e da Tecnologia que irá fazer uma diferença e de que maneira no campo da investigação. O Ministério recebeu um pré-aviso de greve para este mês de novembro. Como é que estamos lá? O Ministério vai conseguir chegar a um acordo com os médicos? Olha, há toda abertura para o diálogo. Nós estamos a trabalhar, estaremos a falar sobre isso. Muito obrigada. Tendo em conta a transversalidade do setor da saúde, o tema deste quarto congresso é Investigação em Saúde e Vigilância Integrada de Doenças, baseada na abordagem Uma Só Saúde, no sentido de corresponder de forma integrada às demandas do país no setor da saúde. A abordagem Uma Só Saúde é uma abordagem integrada, colaborativa, que envolve a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, mas que todos nós vivemos no ecossistema e estamos interligados. Então temos que fazer uma vigilância integrada, porque só integrando os dados, as informações e todo o conhecimento que nós temos nas diversas áreas, conseguiremos dar respostas mais eficientes e ter uma investigação mais eficiente, desculpa a redundância, para poder colmatar os desafios que o Cabo Verde tem passado na área da saúde. Então essa vigilância integrada tem muito a ver com a vigilância de todas as situações que estão diretamente relacionadas com a saúde, mas também com os determinantes da saúde, passando pela saúde animal e a saúde ambiental. O quarto congresso de Investigação em Saúde foi consolidado com base nas recomendações do primeiro realizado em 2019, que recomendou a realização de congresso científico anual com o propósito de partilhar conhecimentos científicos e tecnológicos e de experiências entre os diversos profissionais de saúde ligados à investigação.